Fala pessoal, tudo bem? Chihão Marcelo. Bom, dia 12 de dezembro, nossa Copa X2 em homenagem ao Ricardo Morganti, nosso fundador desse campeonato, vem aí para engrandecer e fazer essa linda homenagem ao nosso Messi. Pessoal, vamos tirar as dúvidas aí, muitas pessoas me mandaram dúvidas, queriam saber como vai ser, deixa de ser, vou tirar todas as dúvidas de vocês agora. Primeiro, que dia que é o campeonato? 12 de dezembro, 12 de dezembro. Local, Céu Alvarenga, aqui na Pedreira, Zona Sul. Início, a partir das 10 horas da manhã. Valor, é gratuito, grátis, você não vai precisar pagar nada nesse campeonato. Tenho que fazer inscrição antecipada? Não. Você chega, aguarda, nós iremos chamar a categoria para você estar participando, ou seja, categoria 18 anos acima, aí branca, amarela, laranja, vai todo mundo lá próximo da área e a gente faz o sorteio lá na hora. Ah, categoria 9, 10 anos, meninos e meninas, vem todo mundo que tem 9, 10 anos e aí a gente faz o sorteio na hora e divide e coloca nas áreas, tá bom? Isso é um previsto aí para 5 áreas de luta, ok? Vamos lá. Teremos apresentações, apresentações, agradecimentos, tá bom? Então, isso que demora um pouquinho, começa a partir de 10 horas, antes a gente vai estar já tudo organizado, os professores tomaram um cafezinho, então todo mundo vai chegar lá com calma e ficar aguardando. Tem que lutar de máscara? Sim, lutaram com máscara. E eu já fiz o teste no próprio colégio onde dou aula na academia, se vocês acompanharam aí nas minhas redes, lá na academia todo mundo fica com máscara, dá para lutar, o tempo de luta também é de 2 a 1 minuto, criança, né? 1, 2 e 3 minutos, então dá para a criança e o adulto lutar com máscara tranquila, ok? Teremos também álcool em gel nas mesas dos árbitros, com todo aluno alado que higienizar a mãozinha, o tatame será higienizado também, então tem que estar assim de máscara para você se prevenir e prevenir o próximo. Quantas pessoas eu posso levar no campeonato? Bom, a entrada é franca, pode ir quem quiser, mas vamos tentar, não tem aglomerações, ok? Então você vai estar levando aí seu pai, sua mãe, sua tia, quem for, todos de máscara também e vai estar torcendo lá por você. Medalha. Qual medalha? Será essa linda medalha aqui? A Copa, né? Representa a Copa. E essa medalha é para todos. Tendo a verdade, todo mundo ganha medalha, não tem primeiro, segundo e terceiro. 10 e 11 anos, haverá disputa de primeiro, segundo e terceiro lugar, mas o aluno que estiver na categoria e perder, ele vai receber essa premiação também, porém, só sobe no pódio quem for classificado para primeiro, segundo e terceiro e vai receber o certificado da sua classificação. Então medalha para todos, adulto, feminino, todo mundo que for vai receber a sua medalha. Catar. Catar a partir de 9 anos. Então tenta mandar seu aluno que tem a possibilidade de fazer catar. Haverá medalha para todos no catar? Não. Catar é somatória de pontos, né? E essa medalha é somente para primeiro, segundo e terceiro. Não é medalha para todos, como é feito na categoria mordante jiu-jitsu. As regras do campeonato. Pessoal, perguntou se vai ser a regra nova, o x2 tinha apostado, perguntou se vai ser a regra antiga. Pessoal, será a regra antiga, utilizando os três critérios. Os árbitros vão avaliar a categoria traumatizante, a categoria desequilibrante e a parte de chão. Havendo empate, são três minutos de luta, houve empate na decisão dos árbitros, mais um minuto de luta. E aí, se eu ver empate mais uma vez, ponto de ouro, ok? Então vamos manter a mesma regra de antes. Os árbitros deverão estar de quem tem calça social e a parte da camisa de árbitro. Aqueles que estão em treinamento para fazer a arbitragem, deverão estar com o seu kimono, a sua faixa e o seu hakama. Aqueles que vão fazer a arbitragem e não têm a roupa social, deverão estar de kimono, faixa e calça. Vai haver a categoria master? Espero que sim. Se o pessoal for, vai ter a categoria master. Então, o jeito que está lá no Gatame, tem as regras lá, as categorias, está no site do nosso gatame.com.br. Você clica lá em categorias e aí vai ter todas as suas categorias lá para você saber qual é a categoria que você luta. Lembrando, nós temos a categoria iniciante, que é branca, amarela e laranja, e a categoria graduado, vermelha e roxa. E teremos também a categoria marrom e preta, tudo esportivo, ok? Pessoal, como o campeonato é gratuito, estamos no final do ano, quem puder também fazer uma doação de alimento, brinquedos, por favor, pode levar lá. A gente vai estar recolhendo que a gente faz doação das instituições, tá? Então, se quiser levar lá o queijo de alimento, se quiser levar brinquedos, que seu filho não usa mais, eu tenho um parente aqui que tem bastante brinquedo, que esteja em boas condições para a gente embalar e fazer as doações aí para as instituições que estão precisando, para a gente também fazer um Natal e um novo melhor para os outros que não têm condições, tá? Bom, pessoal, praticamente é isso. As dúvidas que mais chegaram no Instagram, no WhatsApp, sobre onde vai ser, que hora que vai ser, quanto que vai ser, então já está tudo esclarecido aí para vocês, tá bom? Espero vocês dia 12, vamos fazer essa linda homenagem, lembrando que aquele que tem medo de perder já está vencido, e o motivo é maior que a luta. Todos que forem lá não estão indo só por causa da sua luta, da sua classificação, e sim, para fazer essa linda homenagem ao nosso fundador Ricardo Morganti, o Shidoshi, que vai estar feliz, com certeza, com a casa cheia, tá bom? Boas!